Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aranha! Aranha! Fala, galera! Beleza? Aqui é o Rinaldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, nós estamos aqui na nossa nova Elo House com todos os integrantes da Elo pra gravar um super desafio muito épico pra vocês. No vídeo de hoje, o desafio vai ser super esconde-esconde na nova mansão da Elo. Vale esconder em absolutamente qualquer lugar da casa, só não vale esconder na rua. Saiu na rua, não vale também. Eu vou procurar e os outros integrantes da Elo vão se esconder. Vence o desafio, o último participante a ser encontrado. Pra participar desse esconde-esconde, eu convivei aqui a nossa querida amiga Luísa. Oi, gente! Nossa, tem tanto lugar aqui que eu não sei nem onde que eu vou esconder. E eu acho que nem vão me achar, né? Que nem vai dar tempo. Temos também o Bieleila Leila. Gente, é o seguinte, a gente fez um tour pra essa casa, né, Nicola? A gente ficou uns 30 minutos rodando, eu olhei tudo quanto é canto e a gente não acabou. E esse aqui, quem que é, Renaldo? Quem que é esse cara aqui? É o Tim Nick. Tem o Nick! Tem o Nick! Gente, eu achei aqui meio apertado, sinceramente. Tá faltando espaço aqui, amor. Temos também o Brenner. Meu apelido, entre os meus amigos, é... escondidinho. Temos a Jade. Eu amo esconde-esconde e eu acho que esconder nessa casa não vai ser sacrifício nenhum. Temos também a Aninha. Oi, oi, amigos! Eu sou praticamente um camaleão. Uma hora você me vê e, ó, já não tá vendo mais. E temos aqui. Ó, eu cheguei atrasado, não conheço ainda a casa, então eu vou na cara e na coragem mesmo. Mas ninguém vai me achar, não. E assim, galera, uma coisa muito legal desse vídeo é que a casa é nova pra todo mundo. Tem lugar ainda na casa que nem eu conheço. Então, assim, antes da gente começar esse esconde-esconde, eu já quero pedir pra vocês não esquecerem de deixar o like. Vamos tentar bater a meta de 100 mil likes. Se esse vídeo bater 100 mil joinhas, eu trago mais desafios de esconde-esconde pra vocês. Já se inscreve no canal também se você não for inscrito pra você vir fazer parte da família Elo. Quem já é inscrito no canal, eu convido a me seguir no Instagram. Quero ver a força de vocês lá no Instagram. E agora, meus amigos, vamos parar de enrolação e eu vou começar a contar para achar os meus amigos. Como a casa é grande, pode esconder já que tá valendo, entendeu? Bom, meus amigos, aqui é um lugar que eu acredito que os meus amigos não vão querer esconder porque é só um jardinzinho. Enfim, se esconder, eles são ousados esconder bem perto de onde eu tô contando. Vou agora dar pra eles dois minutos pra eles se esconderem um pouco mais do que a gente geralmente dá pra eles terem tempo de pensar em um esconderijo bom na casa desse tamanho. Vamos lá! Um, dois, três... Gente, então, eu acho que eu sei um esconderijo assim que vai ser muito bom. Porque assim, eu acho que vocês já perceberam, né, que essa casa é muito grande. O closet de um quarto do Enaldo é muito grande. Vai ser bem aqui que eu vou me esconder. Olha isso, pelo amor de Deus, eu nunca vi um closet tão grande igual a esse. Não é possível que ele vá me achar. Tô chegando aqui no estúdio, no andar de cima, olha só. Eu tive que subir toda essa escada, não encontrei ninguém. Só que aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Atrás das câmeras tem um lugar muito legal, que é aqui atrás, ó. É o meu esconderijo, ó. É um corredor que ninguém vem pra cá. Olha só, eu consigo ver tudo. Então se tiver vindo alguém, eu já começo a ficar em silêncio. E qualquer um que entrar aqui, ó, já vou conseguir ver. Olha onde é que eu tô, mano, meu Deus, mano. É a primeira vez que eu venho aqui, porque na verdade era em outro lugar, mas agora aqui, olha só. Tô no estúdio do Enaldo Cast, mano. É muito legal, mano, é muito grande, tem muita coisa. Eu acho que eu vou ficar escondido aqui, ó. Cheio de fio, meu Deus. Eu acho que aqui é o lugar perfeito pra poder se esconder. 27, 28, 29. Eu encontrei um local aqui que eu acho que é a Academia. Eu amo a Academia. Então, nada mais que minha cara do que essa Academia aqui. Tá sem uns aparelhos, mas é um espaço bem legal. E tem, tipo, uma entrada aqui. Eu com certeza vou me esconder aqui. Achei o meu local. Eu acho que o Enaldo nem deve desconfiar que eu vou estar aqui. Eu vou ficar aqui mesmo. Eu tô aqui na parte de fora da casa, porque aqui eu acho que é o melhor lugar pra poder me esconder. Tem bastante espaço aqui, tem esse negócio grandão, esse galão aqui. Mas aqui eu acho que é muito fácil dele vir e me achar. Eu consigo vir e me esconder logo. Caraca! Isso aqui parece uma caverna. Ele nunca vai me encontrar aqui. 56, 57, 58. Pronto. Atrás desse carro, eu consigo ver ele chegando. Se eu ver que ele tá chegando, eu posso vir por aqui e dar a volta nele. Tomara que dê certo. Agora vai fazer silêncio. Gente, eu acho que aqui é um bom lugar, sabe? Porque, creio eu, o Enaldo deve dar uma olhadinha na quadra. Mas, ninguém sabe da existência disso daqui. Pelo que eu saiba, nunca tinha entrado aqui dentro. Realmente, novidade pra mim esse cômodo da casa. Então, eu acho que eu vou ficar escondido em algum lugar por aqui. Dois minutos! Quem se escondeu, se escondeu. Quem não se escondeu, perdeu, porque eu vou achar. Ninguém aqui. Ali, ó, nesse viveiro de passarinho, tem a carinha de São Bom Esconderijo. Eu acho que ninguém vai estar aqui não, porque senão aqui, ó, ele ia estar trancado. Deixa eu ver. Ai! Ha! Não tem ninguém aqui dentro do viveiro de passarinho, não. O Biel, geralmente, gostava de esconder dentro da piscina. Só que essa piscina aqui tá tão clarinha, e eu não tô vendo ninguém, não tem nenhuma boia pra ajudar ele a se esconder, que eu acho que ele não tá na piscina, não. Deixa eu dar uma olhada aqui, que pode ter alguém debaixo da mesa de sinuca! Ninguém aqui também. Já tô cansado e olha que eu nem comecei a procurar. Uns lugares bons pra esconder debaixo da quadra aqui. Ali pra trás também tem muita coisa. Tenho que achar alguém rápido, porque é muita gente pra encontrar nesse vídeo. Aqui no campo de tênis, galera, tem umas árvores assim pra cá. Pelo que eu tô vendo, não tem ninguém. Tem uma casa de máquina aqui, que é a bomba da piscina, parece. Tá, inclusive, fazendo muito barulho. Mas aqui é um ótimo lugar pra alguém se esconder. Será que tem alguém aqui? Cadê, cadê, cadê? Não tem ninguém. Pra cá, nesse pomarzinho também, às vezes tem alguém. Aninha! Não é Aninha. É o quê? Uma árvore? Uma planta? É um pomade. Ai, Rinaldo, nossa, sério isso? Achei que eu tava tão bem escondida. É, você realmente foi aqui pro fundo da casa, um lugar mais isolado. Mas você deu azar. Você foi a primeira a ser achada. Sim, a primeira. Ou seja, dentre todos os esconderijos, o seu foi o menos efetivo. Tudo bem que eu nem olhei dentro da casa, ainda mais que você foi a primeira. Eu sou um fracasso. Uma pessoa a menos pra eu encontrar nesse esconde-esconde. Bom, se eu achei a Aninha ali atrás, eu vou dar uma olhada aqui perto do campo de futebol, porque talvez eu consiga encontrar mais gente aqui. Tem alguns cantinhos assim que eu tenho que ficar bem atento, porque são nesses cantinhos que eu acho que as pessoas podem estar escondidas. Pelo visto que em volta das quadras não tem mais ninguém. Só se é um esconderijo muito lendário que eu não consegui encontrar. Eu rodei toda a parte externa da casa e pelo que eu vi, eu só achei a Aninha. Na fonte eu não procurei, mas eu acho que não vai ter ninguém na fonte. Aqui atrás. Atrás dessa pedrona, pra ver se tem alguém. Deixa eu ver. Aqui assim. Ninguém aqui. Deixa eu ver atrás da fonte. Ainda bem que eu olhei atrás da fonte. Tinha um cara aqui. Mano, por que você veio pra cá? Cara, eu não ia. Eu não ia. Eu já falei, cara, procurei em toda a área externa. Eu vou agora pra dentro da casa. Falei, por desencarga eu vou ali na fonte. E ainda bem, porque eu achei quem? O Brenner morcadinho atrás dela. Você nem sabia que existia esse lugar aqui. É uma caverna. Que belo esconderijo, mano. Cara, você pelo menos não foi o pior. Eu achei a Aninha antes. Então assim, você também não ganhou, mas também não foi o pior. Leve isso pro seu coração, tá? Eu queria ter ganhado. Agora eu tenho quase certeza que eu já vasculhei todas as áreas externas da casa. Falta agora olhar essa imensidão de lugar. E esse outro complexo da casa aqui, que também tem muito lugar pra esconder. Como esse lado de cá é menor que os dormitórios, eu vou começar procurando aqui. Depois que eu tiver reverado tudo aqui, eu vou pro resto da casa. Deixa eu entrar aqui no estúdio do podcast. Deixa eu ver. Ha! 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 Perdeu, Biel. Eu tava saindo do estúdio do podcast. Eu não sabia nem que dava pra caber alguém aqui dentro. Não vai, não vai. Tem uma areia aí. Nossa, Biel. Você deu muito mole. Seu esconderijo era muito bom. Você era um dos grandes favoritos porque eu ia sair do podcast e não ia voltar mais aqui. Eu já tinha desistido de procurar. Eu tinha procurado em tudo. Vamos fazer de novo. Vai. Regrava isso aí. Vai de novo. Perdeu, Biel. Infelizmente, você foi o terceiro a ser encontrado. Ha! Dentro da casa, tem muito espaço pra esconder também. Pode ter alguém escondido atrás dos sofáres aqui. Ai, também não. Também não. Pelo visto, nessa sala não tem ninguém. A casa é muito grande, sério. Tem muito lugar pra esconder. Eu vou dar uma olhada nessa região, mas antes deixa eu dar uma olhada na garagem. Eu procurei a área externa de lazer, mas a garagem, pensando bem, eu não procurei. Inclusive, tem um porta-mala aberto aqui. Só por desencargo. É. Ninguém no porta-mala do carro também. Com certeza vai ter alguém na guarita. Deixa eu... Não. Tem esse espaço aqui do lado da guarita. O que é que tem aqui? Um monte de telha. É. E ninguém aqui. Deixa eu só ver aqui. Olha o tanto de carro que tem parado no estacionamento da casa. Vou ter que dar uma vasculhada em um por um, porque todos os carros podem ser ótimos esconderijos pra galera. Deixa eu dar uma olhada nesse carro aqui, aqui dentro. Não, aparentemente não tem ninguém. Deixa eu ver. Aqui assim, dentro do meu carro. Ninguém. Pera. Acho que eu vi alguma coisa. Sabia que eu não tava ficando doido. Eu sabia que eu tinha visto uma cabecinha. Tem ninguém aqui não. Você poupou um grande tempo meu. Eu ia procurar carro por carro, mano. Eu vi sua cabecinha lá de longe. A minha estratégia era assim. Enquanto você viesse pra cá, eu ia por lá. Só que eu tinha que ficar vindo a ser aqui. É, mas pelo menos eu posso ter sido, sei lá, o segundo, o primeiro. Não, você foi bem. Você foi tipo o quarto. Você foi ok, assim. Não, é na média, é na média. Tá, tá. Vai lá. Baixe os outros então. Boa sorte. Valeu, cara. Agora você ganha, então. Vamos voltar agora a procurar dentro da casa. Banheiro. Atrás da porta. Ninguém aqui, tá? Ninguém aqui. Vou procurar agora nesse outro quarto. Deixa eu dar uma olhada. Banheiro, mais um. É. Às vezes tem um banheirinho aqui que pode ter alguém. Esse banheirinho assim, atrás da porta. Tem essa sauna aqui. Jade? Caramba! Você me encontrou? Vem, eu olhei pra essa porta e não vi nada. Porque é tão escuro ali. E esses vídeos são meio que embaçados que quase que eu não te acho. Só esse aqui que não tá embaçado. Mas eu jurava que você não me encontrasse. Você nem gosta de academia? Sabe por que que eu te achei? Ah. Pela luzinha do celular gravando. Nossa, eu não acredito. Juro. Se não fosse o celular gravando, a luzinha do celular, eu não ia te ver. Você foi muito bem. Muito obrigada. Você foi muito bem. Ai, que bom. Tipo assim, você foi a terceira no ranking geral. Ah, tá bom demais. O tamanho dessa casa aqui, pra se esconder. Muito bom. Ah, deixa eu dar uma geral aqui. Aqui ninguém. Aqui. Ninguém. Ah, ninguém. Já vasculhei toda a área externa. Toda a parte interna do primeiro andar. Agora só faltam uns quartos lá em cima. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu quarto. Debaixo da cama, bom esconderijo. O banheiro também é grande. Será que tem alguém aqui? Alguém é da banheira? Não. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Ninguém. Ninguém. Boquei. Luísa. Aqui, Luísa. Você? Como você chegou aqui, Renaldo? Uai. Você achou que eu ia procurar no quarto? Eu achei que você ia se perder até aqui. Mas eu fui a última. Não, mas você foi muito bem. Olha, Luísa, você foi a segunda. Quase. Por muito pouco, você não ganha. Eu acho que na próxima. Eu tô conhecendo a casa, assim. É, isso é verdade. A casa ainda é uma novidade pra todo mundo. Mas, Luísa, parabéns. Você foi bem. Se for os primeiros participantes, eu nem cumprimento não de tão ruim que eles foram. Mas você foi bem. Agora, meus amigos, só falta quem? O titio Nick. Só falta o titio Nick. Já rodei a casa inteira. Esse desafio do esconde-esconde é o desafio que tá demorando mais tempo em toda a história. Já tem mais de uma hora que eu tô procurando as pessoas. E ainda não achei o Nicolas. O único lugar que eu ainda não procurei foi aqui, no meu estúdio principal. Ele só pode estar aqui. Não tem como ele tá em outro lugar. Nicolas! Uhul! Eu vou te achar. Tive uma ideia aqui que eu não sei se ele vai ter coragem de fazer isso. Tem um telhado aqui, tá ligado? Só que... Não, eu duvido que ele subiu no telhado pra se esconder. Eu vou considerar essa hipótese impossível. Tem um lugar que eu não procurei. Nessa parede é uma parede falsa pra cá. Só se ele tiver... É por isso que ele ganhou. Ele dormiu. Ele não fez barulho nenhum. Tia, Nick. Eu te achei, mas você ganhou. Ganhei. Ganhou. Ganhei o que é o traveseiro. Você ganhou o desafio do esconde-esconde é a casa nova. É o primeiro esconde-esconde da história. Na casa nova. É, o que que é o meu prêmio? Bom, a gente não te falava de prêmio. Fica com o título de vencedor. É, legal. É, me arrumas ao travesseiro, então, que eu já fico feliz. Vou te dar um travesseiro de prêmio. Que eu tô sem nada aqui. A dormir tá ruim, ó. Vai lá, então. Tu tá entendendo é nada. Ah, Renato, você fala muito, velho. Eu vou te dar o travesseiro, então. Sai daí que eu te achei, já. Então me ajudei. Não. Me ajudei. Demorou. Mas pelo menos eu encontrei todo mundo da Elo na nova mansão, na nova Elo House. Oi, gente. Eu ganhei. Confesso pra vocês que, sem sombra de dúvidas, esse foi o esconde-esconde mais demorado e o mais difícil da história do canal. Se você gostou desse desafio do esconde-esconde, já sabe, né? Explode o like pra você não perder os próximos desafios aqui do canal. Não esqueçam também de se inscrever no canal se vocês não forem inscritos pra vocês não perderem nenhum vídeo. São dois vídeos por dia que eu posto aqui no canal pra vocês, um meio-dia e umas 19 horas. Não esqueçam de me seguir no Instagram, que nem eu falei no começo do vídeo. Meu Instagram é arroba Enaldinho. E o canal de todos os integrantes da Elo que participaram desse vídeo também tá na descrição desse vídeo pra vocês confierem o trampo de todo mundo. Fechou? É isso, gente. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. E... BAP!